Música Olá, eu sou a Erika Mesquita, diretamente do Pantera Shop, a loja oficial do Botafogo, e eu vim trazer as novidades agora para esse final de ano. Então a gente tem a grande novidade, que é a camisa nova, listrada, 2016, já vem com a estrelinha do Campeonato Brasileiro, e ela tem nos tamanhos do P até o Extra G, esse ano a gente tem a novidade do tamanho Extra G, o valor dela é de R$ 159,90, e esse preço a gente pode parcelar em até três vezes no cartão sem juros. Além disso, a gente tem também a toalha de banho, toalha de praia, do Botafogo, no valor de R$ 59,90. Temos o boné da Adidas, também R$ 59,90. Temos uma série de produtos para o presente do seu Natal, tem relógio de parede, conjunto de caneta e lapiseira, tem flâmulas, copos, temos também os bonés, relógio de pulso, tem muitas novidades aqui no Pantera Shop. E o Pantera Shop faz o horário especial de Natal, para você não ficar de fora e garantir o seu presente aqui da loja para o torcedor botafoguense. A gente faz no horário segunda-feira, das 9 da manhã até as 20 horas. Na terça-feira, dia do jogo, que também você não pode perder, das 9 da manhã até o horário do jogo, a gente vai estar aberto aqui e você pode garantir o seu presente. Dia 23, também das 9 da manhã às 20 horas, e no dia 24, véspera de Natal, das 9 horas ao meio-dia. Então, venha e garanta o seu presente de Natal, e faça o coração botafoguense bater mais forte. Tchau. 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 Tchau.